Bom dia a todos e a todas, eu sou Itamar e sejam bem-vindos para mais um vídeo da TME Education. Esta é a segunda parte do nosso projeto sobre fazer funcionar um ventilador de 12V, ok? Utilizando o termistor de 10K. Vamos lá. Para o pino, ok? A entrada do relé para o pino 5 do Arduino Uno, ok? O pino 5 do Arduino Uno é que vai dar as ordens, ok? É uma saída e vai ser a entrada para o relé, ok? Agora, o que eu vou fazer é conectar, é como se eu cortasse no meio, ok? A parte positiva, o fio positivo do nosso ventilador em 2, ok? Suponhamos que eu corto o fio em 2, o fio positivo do ventilador, a parte, uma das partes eu vou colocar no pino de saída, ok? Na saída do relé, que é normalmente aberto, ok? Este aqui é normalmente aberto, ok? E outro fio eu vou colocar no normalmente, ou seja, no comum, ok? No comum. Então, eu estou utilizando o comum e o normalmente aberto. Agora, o fio comum, ok? Neste caso, eu estou a utilizar o fio comum, eu vou ligá-lo ao 12V, ok? Ao 12V, vocês irão ver. E a parte negativa, que é a massa do ventilador, eu vou colocar, vou ligar com a massa da alimentação 12V, ok? O nosso relé, que vai acionar, ok? É o nosso ventilador, o nosso motor, o nosso acionador, eu acho que é isso, ok? Então, eu vou pegar o fio, este aqui é 12V, ok? Eu estou a ligá-lo com o comum do relé. E o fio verde é a massa, que eu estou a ligar com a massa com a parte negativa do ventilador. O ventilador é um ventilador de 12V, ok, pessoal? Quando o nosso captor, ou seja, o nosso sensor, o termistor captará uma determinada temperatura, segundo o nosso programa, o sensor, ok, que é o termistor, vai acionar, ok? Através do Arduino Uno, o nosso relé vai energizar o nosso relé. E por sua vez, o relé vai acionar o nosso ventilador de 12V, quer dizer, que o relé vai, ou seja, o ventilador vai funcionar quando o relé,